Pescaria com o Reinaldo e o Moxicha hoje! Amigo Alexandre? Doutor Alexandre e Reinaldo e o Moxicha Atrás de Dourados para a Putanga, Rio Cuiabá, pescaria urbana Pegando peixe a gente mostra, tchau obrigado! Olha! Pegou! Oh, oh, oh! É aqui não, é aqui não! Aí! Segura! Já pegou peranela? Essa aqui? Já, mas quando está de caiaque remando bem pertinho Boa, boa! Oh, Alexandre! Sempre aponta a vara para baixo, meu amigo, para não erguer ela Nunca ergui ela Olha! Tira ela do... ela está indo para... isso, tira isso Tira de baixo Olha aí Braba, hein? Braba? Vamos lá Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Show dourado! Trabalho não, show dourado, vem cá É dourado, douradinho Aí, meu amigo, aqui eu destravo ele, ó Ó, está livre, ó Para não forçar, entendeu? Porque ele está apertado, ó Chega aqui perto e destrava o segundo no dedo, ó Se ele quiser correr eu solto Para não forçar Não forçar ali, não estoura ali aí, ó Está solto, ó Aqui, ó Aí eu recolho, ó Recolho, trago, se ele forçar eu destravo, ó Bom, então você aflosta o freio aqui, ó Entendeu? Aí você consegue Oh, que douradinho Brabinho, né? Deve ter duas pequenas Segura e arranca já, hein, mano Pode arrancar Boa Vou assentar Obrigado Ô, meu irmão Tomou 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 pra cá, velho Que tamanho daquele dourado, meu irmão Que tal Caraca, meu irmão! Tamanho desse dourado, velho! Monstro! Pula, seu dourado! Terceiro arremesso! Onde que era para arremessar, hein, Reinaldo? Bem ali, bem ali! Arremessa bem ali, ó! Bicho bruto! Bicho bruto! Quer que pula? Que douradaço, velho! Quer que pula? Quer que pula ou força? Alô? Pode! Deixa aí! Dourado! Cuiabá! Pesca urbana com o Reinaldo! Olha o tamanho! Olha o tamanho do lindão! Olha o tamanho do lindão! Fala com ele, Reinaldo! Bota você na cara do peixe! Olha o tamanho do lindão! Olha que conhece! Abra a récorda aí com a lagarta, que não vai medir nela! Olha o tamanho do lindão! Olha o tamanho do lindão! Olha o tamanho do lindão! Essa aqui é uma SLX? Não! Não é que seja! Uma curadinha, multifilamento! Olha o tamanho do lindão! Barra de ouro! É aí que eu me refiro! Fala com o Reinaldo! Pesca urbana! Olha que lindão! Que dourado mais lindo! Visquinha do nosso amigo Roberto de Cáceres! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vem! Vem lindão! Calmou! 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 Mete o boga! Mete o boga! Mete o boga! Mete o boga! Chegou! Lindão! Que que é isso, meu irmão! Olha que dourado mais lindo! Mostra pra nós, Reinaldo! Mostra pra nós! Coisa linda! 75 centígrinhos! Que dorado! Fala com nós! Vesca urbana! Rio Cuiabá! Vesca! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, aqui que estamos. Fala com o Lloyd, o QTH Dourado está aqui. Fala com o pai, Reinaldo. Teste por Banna, Cuiabá. Presença do Lúcio e do meu amigo Alexandre. Show de bola. Aqui tem o talento, rapaz. Sabe por onde sobe. Esse é o decreto do almoço, não vou falar onde é. Atravessamos três pontes. E o Cuiabá, Pesca Urbana, com o Reinaldo, vulgo Bochecha. Onde ele traz nós, olha aí. Olha aí. Mas isso aí é lá em Cuiabá, que você estava. Checa o lugarzinho. Checa o paraíso. Aqui vai ser o nosso restaurante. Nosso restaurante, nossa cozinha. Olha isso. Uma ilha em meio do Rio Cuiabá. Isso aqui é Pesca Urbana, com o Reinaldo. Bochecha. O que é isso aí, meu amigo? Só o ouro. Um negretinho, olha. Pesida ali, olha, mas não presta não. Não é barata, né? Pesida não é barata, mas não presta não. Olha a ponta aqui pra cá. Olha o paraíso. Olha o paraíso. Olha o paraíso. Olha o paraíso. Cozinha e restaurante Ó, aqui o Cuiabá Chama Rolizinho pro caminho Com fogo já Meu amigo Alexandre tá ali, ó Preparando a carne pra nasaçar Reinaldo tá ali também Mais ou menos assim Pegou Pegou, e é grande Oh, lindona Bonitona Lindona é mesmo, hein, Renato Mostra aí, vamos ver Enganchou Topzera Finalizar mais uma pescaria Hoje, bom dia Checha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau